Música Você me achou no meu celular, né? Claro que não! Claro que não! Oi! Cara de boi! Deixa eu falar baixo, falar rápido antes que as meninas cheguem, né? Porque hoje... Eu vou fazer uma coisa meio diferente Hoje eu vou fazer um manual de pegadinhas pra vocês Então vai ter pegadinhas do nível básico Ao nível médio Ao nível hard Algumas delas a gente vai ter que encenar, né? Porque as meninas estão aqui, elas vão acabar descobrindo E outras a gente vai tentar pegar elas e vamos ver no que que dá Claro que a gente não se responsabiliza pelas tretas Já deixou bem claro Mas já deixa seu joinha aqui embaixo Assim eu sei que vocês gostaram desse vídeo Dá aquele incentivo pra fazer mais vídeos assim E também, gente, que é muito importante O YouTube entende que você gosta desses vídeos também E começa a te recomendar eles muito mais Já deu seu joinha? Então vamos nessa! Acho que a pior coisa que a gente gosta na vida É quando as pessoas ficam comendo a nossa comida, né? Eu não gosto, pelo menos não Pare de comer o meu negócio Eu gosto de comer a comida dos outros Eu não gosto de comer a minha Então você quer pegar aquele seu amigo esfomeado Que fica comendo todo o seu lanche? Eu tenho duas pegadinhas pra você A primeira é você colocar o seu sanduíche Dentro desse plástico personalizado De zip ali, ó Que ele fecha Primeiro que ele vai proteger o seu sanduíche A fazer que ele dure mais tempo E segundo Que você vai fazer esse desenho assim, ó Que vai parecer um mofo É só você começar a fazer várias camadas de verde Colocar tipo verde claro Você vai batendo com a esponjinha É importante ter esponjinha pra não ficar marca de pincel Senão vai entregar aqui a zoeira E aí você coloca um pouquinho de branco também Fica aquele mofo bem nojento E aí você guarda Vamos pra próxima ideia com comida Duas coisas que eu abro e as pessoas sempre querem comer São os meus chicletes e as minhas bolachas E você vai colocar um recheio diferente Que essa bolacha fica tão gostosa não Pra isso você vai abrir a bolacha Não vai tirar o recheio Você vai abrir uma bolinha dentro do recheio Porque se você tirar todo o recheio e só colocar lá Ele vai ver Entendeu? Ele vai olhar e volta a bolacha e vai falar Tem um negócio tranquinho Então assim fica imperceptível E dentro você pode colocar outro ingrediente Eu coloquei wasabi Que é um negócio japonês Que tem o pior gosto do mundo Mas você pode colocar mostarda Detergente Nossa, isso seria muito nojento Não coloque nada que seja tóxico Que vá, né Levar o coleguinha pro hospital Por favor E aí você fecha a bolacha Você pode colocar ela assim Espalhadinha também Mas se você quiser enganar bem o coleguinha Você pode botar tudo de volta dentro do pacote Aí você coloca misturado Tipo, uma bolacha boa Uma bolacha ruim Aí quando ele for comer, cara Ele vai sentir aquele gosto Que, meu Deus do céu Tipo, vai ficar meia hora Lavando wasabi Sério E a mesma coisa vale pro sanduíche Ele vai olhar aquilo lá E não vai comer E você vai poder dar muita risada E comer seu lanche Um beijo de boa É só tirar o seu sanduíche De dentro da sacolinha Personalizado E comer Hum, servidos? O que eu vou fazer é o seguinte Vou entrar aqui na configuração Do celular dela Vou vir aqui embaixo Gerenciamento geral Idioma E entrada É bom você lembrar Tudo o caminho que você tá fazendo Ó, eu vou editar Apago o português Vou lá no último Que é essa coisa aqui Que eu não sei se é mandarim japonês Não sei Lembre do que você tá fazendo Senão você nunca mais Vai conseguir configurar esse celular de novo Pelo amor de Deus E agora o celular dela Tá inteiro em mandarim Vai ser muito bom Tirei Não tinha nenhuma chave Calma Que estranho Ah, não vai precisar tanto assim Quer que eu ligue pra ver se tá na tua casa? Pode ser Você mexeu no meu celular, né? Claro que não Cara, tá tudo errado Como assim? Caraca, meu Pelo menos o Google Tá escrito Google, né? Mas ó, o resto Olha isso aqui Nossa, mano Falei que você não tava usando Android Tá ficando tudo bugado, né, cara? Eu não fui eu Que zoeira, viu? Esse celular bugadão, hein? Bugadaço Não é da Chiba? Olha isso Ai, ele voltou pras origens, né? Virou chinês Você ficou brava? Eu só quero dizer Ah, hum, isso aqui Mas eu não sei Essa ideia é um pouco mais radical Assim, pra quem tem Calço Se você quer trollar, sei lá Os seus pais Se eles não forem brigar com você muito Ou algum amigo que tenha carro Pegue tintas E coloque elas bem discreto No retrovisor Eu coloquei esse maior Pra vocês conseguirem enxergar bem aí no vídeo Mas tem que colocar bem rente ao retrovisor Pra ele não ver pelo lado de dentro Coloquei um arco-íris Porque vai ficar a coisa mais linda do mundo E fui botando gotinha por gotinha Uma do lado da outra Uma ideia que eu dou pra vocês É trazerem Que eu coloquei ela um pouquinho mais perto do meio Do retrovisor Não é retrovisor o nome disso É o rodinho O rodinho Eu não sei o nome Assumo E aí, o ideal É, tá vendo que o céu ali Tá bem cinza É você fazer numa época Que tá tipo chuva Assim, ó Mas ainda não tá pra chover Assim, quando a pessoa Estiver dirigindo Ela for ligar o retrovisor Tadã Vai surgir um arco-íris No vídeo dela E ela vai ficar tipo Aaaaa Mas você tem que usar Alguma tinta Que possa sair com água depois Senão você mancha o carro Do coleguinha E vai dar treta Essa é uma ideia Bem malvada Assim, ó De você pegar um copo Dá, eu coloquei corante Pra vocês verem bem Mas vocês não precisam colocar corante Porque pode cair no tapete Ou manchar e etc E aí, você tem que ser Um pouco ninja Pra fazer essa parte Mais ninja que eu, no caso Você vai virar o copo Com uma folha de papel Pra baixo Assim, tem que ser bem rápido Você vai virar o papel E aí você vai tirar o papel De baixo E vai ficar o copo Tadã E vai ficar ali A pessoa Sei lá Pode ser a sua mãe E etc Vai ter que tirar aquele copo Dali Se você quiser limpar E tal Não dá pra deixar ali Pra sempre, né E aí, a hora que a pessoa For tirar o copo Vai cair água Pra tudo quanto é lado Só que, ó Como eu disse Você tem que ser mais ninja, né Porque aí eu fui fazer a pegadinha Cuidado As pegadinhas Podem se botar contra você E se você quiser ser mais sacanagem Você pode deixar até um bilhetinho Falando Boa sorte Para tirar isso E a pessoa vai ficar tipo Ai, morrendo de raiva Eu vou ver Eu acho que vai acontecer Não dá Porque a água tá sem rosa Sério? Sim Quantos caras Você que estragou Nossa, eu vi Eu não cago Eu não tenho pra ganhar de todo Eu acho que é Mentira, cara Já é a raia bosta Desesperada pelo vaso Xixi Acho que não Mentira Ah, em 3 segundos Eu cago rápido Juliana Vamos ter que consertar Tem que botar a mão no mídia lá e Sei lá Ah, tá Confirminha Como? Não sabia o que tá acontecendo Eu não fui privada Eu não tenho o que fazer Não sei o que fazer Não sei arrumar As coisas Tem que arrumar, Juliana Não tenho o que fazer O que eu faço? Eu não sei o que fazer Você tá ficando na bola Você tá mergando Cara Ai, eu vi o que eu faço Tá bom, viu É uma pegadinha Meu Olha essas coisas Ai, eu tava chorando, cara Não faz essas coisas Eu não sei como agir nesses momentos Olha Mas isso aí A gente... É, ó A gente ainda tem que arrumar Ainda tem que arrumar Arrumar o que? O que vocês fizeram? A gente botou corante Vocês que fazem? Eu que tenho que limpar? Aham Essa é a pegadinha Essa é a pegadinha Essa é a pegadinha Essa é a pegadinha Ai, eu só Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho